O Ministério da Saúde estabeleceu repasse anual para estados e municípios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Mais de 6 milhões de reais vão ser enviados a 178 municípios e 3 milhões de reais para 26 estados. Os recursos são para ações que promovam práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, monitoramento da situação alimentar, prevenção de distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação. Mais detalhes no site do Ministério da Saúde.